Põe os malta do aço, como é que é? Ora, hoje chegou mais uma peça para o meu cup, mas desta vez não é uma peça que esteja estragada, que seja para o aço, para dar cavalos, nada, é uma peça que é a bobina das velas, que no meu caso, eu posso ter tido muito azar, mas no meu caso, o meu 106 GTI, o meu 206 GTI, todos estragaram a bobina das velas e todos ficaram a trabalhar a 3 cilindros. Mesmo em cups e GTIs de amigos meus, todos eles, todos eles estragaram a bobina das velas. Ora, o meu cup tem a bobina das velas original, o carro já conta com 200 mil quilómetros, mais coisa, menos coisa, e eu não vou arriscar estar à espera que ela avarie, fique o carro todo taralhoco para depois andar à procura de uma e comprar a correr e gastar do belo, porque a última hora a gente compra a primeira que aparece. Encontrei esta aqui na Banggood, e se vocês conhecerem os preços disto, ou se já procurarem os preços disto, sabem que isto é relativamente caro. E eu na Banggood, mais uma vez que é um dos meus patrocinadores, arranjei isto lá, bastante mais em conta, foi 53 dólares, e pá, e está aqui uma bobina das velas, e está cheia da esferovite, vem bem protegida, e é uma bobina que eu vou ter guardada em stock para quando a minha se queixar, eu não estar à espera até à última para adquirir uma e comprar mais caro. Procurem preços, pode ser que vocês achem até mais barato, eu não achei, eu não achei, e sinceramente estou confiante que a qualidade será boa. Só irei saber se a qualidade é realmente boa depois de testar. Aqui ela veio embaladinha, ainda não a testei, porque a minha ainda está boa. Mas assim que a começar a notar, a minha a ficar taralhoca, ou o carro começar a falhar, ou quer que seja, não vou complicar, e vou espatar-lhe logo lá esta, para o carro não parar. Malta, foi 52 dólares, 52 e qualquer coisa, praticamente 53. Vejam-se, ai, estou a desferovir, já sejei o carro todo. O que vocês me fazem fazer, sejear o carro todo aqui, para fazer os unboxings aqui, ai, no meu escritório, no meu setup. Vejam, se precisarem de uma bobina destas, consultem preços, a Banggood, eu vou deixar o link na descrição, repito, foi 52 dólares e qualquer coisa, praticamente 53. E até pode dar jeito, se calhar por 50 euros, não correr o risco de ter que parar o carro. Podem ter uma coisa destas na garagem. E assim que a vossa se queixar, pau, é tirar uma por outra, isto é praticamente 4 ou 5 parafusos, e troca-se num instante. É isto, mais uma pecinha para o cup. Já sabem, na descrição está o link da peça, está o link das minhas redes sociais, Instagram, Facebook, essas coisas todas. Subscrevam, partilhem, e já sabem, um gandagás!